Eu tô com medo, a partida vai ser daquelas bem tensas. Ela acha que aqui tem o martelão do poder. Explodidas! Muito bola longa da porra, né? Ai, ai, ranked, meu Deus. Começa a partida de ranked, já fico, já como, né? Coração já começa até a parar um pouquinho. Já, já dá uma paradinha. Dá uma paradinha, vai! Deixar uma bombinha aqui, ó, e uma trap. Sempre tem um imbecil que cai. Né? Todo mundo gosta de ganhar uma kill de graça. Impécie ali. Gente, vamo ganhar? Tô a fim de perder, não. What the fuck? Ele cantando de Beto Sangalo ali. Vai rolar a festa. Ih, rapá. Porra, eu sou. O martelão já tá aqui no meio, vai me levar. Tanei, tanei, tanei. Morri, morri. Tá o martelão e a Mercy curando antes. Ah, mano, o maluco misturou na minha cara, cuzão. Ô, quando é que a gente vai fazer aquela técnica de ter dois Lúcio, mano? Deixa eu ver o que tem no time dos caras. Tem dois tank nos caras. Troquei pra Reaper, time. Nossa, os caras já levaram o bagulho aqui. McCree Soldier May. Puta que pariu. É, ficou chatinho de segurar os caras. McCree Soldier, mano. Caralho, é... Só não é mais difícil do que dois Soldier, pelo jeito. Morri de novo. Porco, nosso... Caralho, o porco tá muito recuado. Que estranho essa estratégia dos caras. A gente tá com um porco era defensivo. Ah, que mentira. Que mentira, filha da puta. Oxi, oxi. Toma no cu. Eu desviei também da porra do gancho do porco. Vai se foder. Fodeu. Mano, eles tão empurrando absurdo. Caralho, mano. Os caras não pararam de empurrar um segundo até agora. Não, essa será minha. Resolvi isso agora. Eita porra. Nossa, eu vou morrer. Puta nae. Nossa senhora, velho. Eu não tô conseguindo me mexer perto dos caras. Eles não erram um tiro, velho. Calma, 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 patica, patica. Me emociona. Caralho, já tô abandonadíssimo. Morri, morri. Não tem como. Eu não tô conseguindo me mexer. Vocês não tão ligados. Eu não fiz nada, mano. Não fiz nada na partida até agora. Só morri. Pô, eu limpei geral aqui, cuzão. Limpei geral. Boa caçanária, caralho. Só bate de 5 aqui. Caralho. Nossa. É o poder do junkie do rato junkie. Onde que você tá? Ah, tá. Espera aí. Morre sem mãe do caralho. Matou. Matou ele bem na hora que ele deu o ult dele. Em cima, em cima. Solta ele em cima. Mano, essa fara tá foda também, mano. Essa fara é nossa. O cara tá de soldier e ela tá de fara lá, mano. Nossa, soldier. Ela tem que tá com alguma coisa defensiva. E a vida do McCree ali. Nossa, mas eu não erra um tapa na minha cara. Filha de uma puta. Tá. Ai, meu deus do céu. Se alguém tiver visão da Mercy, me dá um berro. Boa time. Boa time. Tamo segurando aqui. Ai, sou de ir soltar em cima. Vem atrás de mim, vem atrás de mim. Boa caralho. A cara vem na Mercy. Matei a Mercy. Na hora ele já levantou os caras. Onde voltou? Ó, a meia em cima, a meia em cima. Porra, acordei. Filha da punha. Filha da punha. Filha da punha aqui, mano. Vou segurar. Pô, timeiro. Tá bom. Porra. Cadê? 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 Não deixa eu recompor os cinco não. Porcão tá com peido de vida. Morreu, morreu, morreu. Boa time, caralho. Isso aí, não vamos deixar eu recompor não, mano. Se a gente for matando eles quebradinho assim, eles vão ter que uma hora parar e sumir pra vir pra cima. Ó o Fugizau no meio. Fugizau, Fugizau, Fugizau. E aí, fudeu. E aí, fudeu. E aí, fudeu. Só daí, porcão, só daí, porcão. Porcão me puxou pro x-out. Pulei no meio da morte, devia ter ficado embaixo. Mano, ae. Tá foda aqui. E aí, fudeu. Ixi, os quatro agora? Ah, que mentira do caralho, filha da punha. A moça atrás, moça atrás, Pedro. Tava atirando, mano. Como isso, velho? Ah, mano. Aí, fudeu. Calma, Cheney, calma, Cheney. A gente já segura a partida aqui, hein. A gente já segura a partida nesse ponto aqui mesmo. Vou focar na Mercy. Nossa, todo mundo aqui, caralho. Mano, levei dois. Morri, levei dois e morri. Levei a Mercy to my Kree. Tô de ult. Filha da puta desse porcão, mano. Oh, oh, oh. O bichinho não dele tá com dois de vida. Vai. Quem tá com dois de vida? Martelão. O porco tá me fudendo. Morri, morri pro porcão deles. Vem posicionando. Tá geral. Vem voice, desce equipe, hã? Filha da puta. Morri, morri pro porcão. Morri pro porcão. Morri pro porcão. Morri pro porcão. Morri pro atrás. Olha... Boa, time. Já seguramos aqui, hein, time. Vamo lá, caralho. Ai, ai, ai,omi-va-va. Ah. Porcão com peito de vida. Ah, mas a Mercy tá curando ele. Ai, caceta. Vou morrer, vou morrer. Basta estar de coach no meio, basta estar de coach no meio. Eu tenho um serviço. Fugizau no carrinho. Boa, Patif. Duramos. Boa. Amei, filho da puta. Chega, né? Boa, caralho. Estupramos a menina. Um gordinho ali, que foi violado. Pô, a mestra dele tá por dentro. Ai, vou morrer o porcão, vou morrer o porcão. Ah, levantou todo mundo essa piranha de novo, sério. Ah. Caralho. A Mercy salvou aqui, mano. Ah, me fodi. Ó, o Soldier tá lá em cima, mano. Ai, tô sozinho. Cuidado com o Soldier, cuidado com o Soldier. O Soldier lutou. Hum, esses caras estão tudo lutados, velho. A gente precisa segurar agora. Se a gente segurar agora, a gente tem grande chance. Tem um Soldier lá em cima, o Soldier tá lá em cima. Tem que buscar o Soldier lá em cima. Tem que buscar o Soldier lá em cima. Deixa aí, deixa aí, deixa que eu vou. Nossa, tá eu contra o porcão. Eu preciso segurar só um pouquinho, eu consigo pular atrás deles. Corri. Tô quase com a ult, também. Corri, morri. Tô até os três, galera. Fugizal no carrinho, fugizal no carrinho. Fugizal no carrinho. E o porcão tá de ult, hein. Cuidado, mano. Por conta de ult. Faltam 60. Por esse gol, acontece, acontece. Paraca. Eu tô batido, eu tô segurando. Vai respawn, cara. Caralho, soldado, massa geral. Tô contestando, tô contestando, tô contestando. Tô contestando. Leve o Porco, leve o Porco, leve o Porco. Só falta o Reinhardt aqui, ó. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morreu, me, 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 me. Me, 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 me. Foi, 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 foi. Soldado atrás, soldado atrás. Cuidado, olha pra trás, olha pra trás pro Chief. Tá, vou tentar dar uma avançada pegada de costas de novo. Mercy, tem que pegar a Mercy. Tem que pegar a Mercy muito rápido. Mata ela, mata ela. Boa, boa, boa. Boa, foi o Porco. Boa, boa, boa. Reinhardt aqui. Boa, caralho. Boa, 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 boa. Vai, vai, vai. Boa time, boa time, boa time. Boa! 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 Caralho! Eles vão try hardar horrores agora. Seguramos no... Caralho, fiz 25 abates. Também fiz. Também tá melhor de ouro, né? Eu castanho. Foi? Não, peraí. Como assim? Zero, três? É porque o que conta são os checkpoints. Entendeu? É quem leva mais longe no carrinho. Mas se a gente entregar, a gente ganha, então? Se a gente levar até o final, a gente ganha. Dá pra manter a volta, hein? Na verdade, se a gente passar um metro acima deles, né? Tipo... A gente chegou a voltar o carrinho um pouco. Ah, sim. É verdade, é verdade. A gente tem que passar o carrinho deles, é verdade. Uhul. 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 Que bicha. Mano, como eu tô indo de lúcio, velho. Não tem como eu curar rápido, mas... Você tá mandando bem de lúcio. É, tipo... Você tenta, tenta, né? Nossa, Lud, teve uma ali que você me deu um boost, velho. Eu levei dois ali por causa do seu boost de velocidade. A sua... A sua... A sua soltada de batida ali também, hein? Ah, é. A sua soltada de batida ali também, hein? A soltada de batida é boa pra mim. Eu não vou pra caralho. Eu vou várias horas. Não foi linda, mano. Caralho, né? Eu não esperava que a gente fosse levar essa aí. Eu também não. É, tecnicamente a gente não levou ainda, né, mano? A gente só não foi humilhado, né? Ah, não. Foi linda, puta que pariu. Não deixamos os cara finalizar. Então, até onde eu sei, se a gente perder essa aqui e a gente levar menos da carga daqueles... Não, se a gente levar essa, a gente ganha o jogo. Porque eles não levaram a do meio, não. É, se a gente não levar e a nossa carga tiver menos que a deles, aí tem o desempate e eles atacam, não é isso? Não, acho que se a gente estragar menos que a gente perde. Tem o checkpoint ali, ó. É a distância, tem que levar mais longe. Entendi, a gente tem que correr mais que 82 metros. É, esse aqui não tem desempate, não. É. Até tem, mas se os dois times levarem até o último ponto, entendeu? Como é que faz isso? Você sabe fazer isso? Já tá chat de equipe. Mas como é que aperta pra falar? Eu não sei, eu não escuto o que esse maluco fala também. P. Aperta P, ele falou. Ah, entendi. Tem um menuzinho ali mesmo, velho. Acho que ele queria áudio, mano. Morte-se a doce. Já foi um soldado aqui que morreu de trouxa ali. O cara pula demais, os caras são muito chatos, eles pulam muito. Pô, o martelo tá meado. O martelo tá meado. Nice, Pedro. Nossa, eu dei um prediction ali onde aquele ia que eu nem acreditei. Caraca, anzal. Pô, Genji. Foda-se, tô aqui em cima. Vai, 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 vai levando, vai levando. Foda-se, vou tentar impor essa merda aqui. Boa, 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 continua levando, vou tentar dar a volta e pegar esse de costas aqui. Vou atirar essa barreira do Reinhardt aqui. Eles são quantos tanks? Opa, eles estão sem o Lúcio. São dois tanks, eu acho. Dois de novo, vou ter que ir de Reaper, eu não queria de Reaper. Estão sem Lúcio, estão sem Lúcio. Ai, o porcão se curou. Quando eu ia matar ele. Nice, Pharah, obrigado. Tem os caras por trás aqui, ó. Boa, castanha, caralho. Hum, vou morrer. Vai não, vai não, levanta o levantou. Uh, correu, Lloyd, correu, Lloyd. Nice, nice, o cara da Pharah acordou pro jogo. Boa, castanha, caralho. Cheguei, cheguei, cheguei. Nossa, tá todo mundo ali, véi. Todo mundo ali? Sim. Boa. Pera aí. Pronto. Tem alguém empurrando? Martelo tá meado, martelo tá meado. Morreu, morreu, morreu. Consegui pegar dois por trás ali. Nossa, o porcão tá com um ult. Tô me movendo pelo fundo do mapa, mano. Mantei todo mundo aqui. É dele, é dele. É seu, castanha, é seu? Não. Explodiu, me explodiu. Só me matou, tá bom. Gage nas costas, gage nas costas. O porcão deles ultou. Ah, esculachei e morri. O quartão deles agora os go-rores. A gente lutaram tudo juntos, vamos lá. É, a gente tá lutando tudo separado assim. Não vai rolar mais, tem que lutar juntos. Por cima do avião. Vou pular nas costas. Tô levando. Vamos, vamos, vamos. Tô, nós colocamos o portão aqui. Vai, vai, vai. Foi, 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 foi. Empurra, 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 empurra. Ai, filha da puta. Na hora que fui. Caralho. Ó, 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 o martelão. Pegando. Correu o martelão. Nossa. Cuidado com o Jack Rash, mano. O Jack Rash tá chatão. Vai explodir. Ai, caminhão não. Tensionando o avião, consigo pular. Eles tão perto do carro? Eles tão perto do carro? Ai, morri. Eu morri pro pneu. Morri pro pneu. Ai. Tá com o balance do chelic. Ai, me pegou, me pegou. Só falta o martelão. Só falta o martelão. Tá o martelão? Vamos resolver. Vai ofensivo, vai ofensivo. Derruba esse cara. Matam, matam, matam. Empurra essa porra. Vai, 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 vai. Tá contestado. Tem alguém aí, mano. Calma que eu tô morto, mano. Eu tô... Morreu. Tô chegando. Tô chegando com a cura. Vambora, vambora. Solta a batida. Vambora. Vamos burrar essa porra. Só pegar esse cara que tá contestando agora. Matei o gordão. Vamo, vamo, vamo. Em cima tem. Em cima tem. Em cima esquerda. Ai, caralho. Em cima esquerda? Ele tá ultado. Ele tá ultado. Matei, 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 matei. Nice, nice, nice. Martelão no meio. Peguei o Hanzo. Matei o martelão. Vamo lá. Chegou, chegou. Ai, o porcão tá ultado. Atrás, atrás, atrás. Peguei o Junk. Juntando o porco, juntando o porco. Boa. Liga atrás de mim, atrás de mim aqui. Pra gente pôr essa, esse, essa, esse negócio aqui. A linhazinha aqui. Só, só puxar. Martelão, martelão, martelão. Nice. Ai, caceta. Ó, tô com a batida, hein. Tô com a batida, hein. Fodido de vida. Pra apertar o passo aqui, eu solto essa porra. Deixa eu conseguir pegar eles pelas costas. Ó, 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 tá que eu curava ele. Caiu quem, caiu quem, caiu quem. Boa, fara. Nossa. Boa, boa, extorpamos. Ai, ai, pegou o filho da puta. Caralho, mano. Ele veio lá do fundo do mapa, que desgraçado. Morreu, 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 morreu. Ó, vou guardar o... Vou ficar aqui na porta. Monte, monte, monte. Agora ele vai precisar da porra da batida, hein. Aí, fiquei aqui na porta e aí... Viu pra trás, viu pra trás. Viu pra trás, viu pra trás. Viu pra trás, viu pra trás. Vai, 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 vai. Tô segurando aqui a galera, vamos. Boa. Boa. Que linda, velho. Demais. Sensacional, cuzão. Tá vendo? A gente nem entregou, a gente só passou a distância deles. Eu matei uns três ali na porta, a galera saindo correndo. Olha lá. Você deixou o pneuzinho preso ali? Foi o pneuzinho não. Foi só bomba mesmo, ó. Se liga que eu vi. Nossa. 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 Nossa, que delícia, cuzão. Boa time, caralho. Ah, 15 mil de cura. Eu dei pro Lugero, essa porque... Boa Lugero, não é o Lugero. Puta Lugero, Lugero. Lugero, toma no cu. 45, que eliminação é o Junk Rat, caralho. Nossa, linda demais, véi. Nossa, eu fiquei com 33 de martelão, puta. Caralho, o time inteiro jogou bem. Que jogo, que jogo, cuzão. Tchau, tchau.